Salve Maria, eu sou o Alexandre. O meu nome é Daiane. Nós estamos aqui para dar um depoimento de livre e espontânea vontade. Em cima de tudo isso que está sendo dito nas mídias, nós queremos aqui dar o nosso testemunho. Nós somos pais de dois meninos que estão estudando nos Arautos há três anos. E todo esse convívio com os Arautos do Evangelho só nos fizeram aumentar a nossa fé. Então nós não tivemos um afastamento dos nossos filhos, nós tivemos um acompanhamento onde os padres dos Arautos sempre nos acolheram e deixaram com que a gente convivessem com eles. Para ver, tanto que eles sempre continuavam a convivência perguntando para nós algumas coisas, tirando dúvidas com a gente. Então nós tivemos livre acesso a eles. Estávamos sempre no colégio, conversando com os professores, conversando com a diretoria, sempre perguntando como estava o andamento no ensino dos meninos. Recebendo sempre por e-mail, por WhatsApp, recebendo notícias deles de como estava o andamento no estudo. Nós queremos colocar aqui em testemunho de que nada do que eles estão aprendendo lá foge daquilo do que nós já almejávamos para os nossos filhos. Pelo contrário, a gente está vendo que o estudo deles está sendo muito acima daquilo que a gente imaginávamos. Quando eles nos visitam nas férias que vêm estar com os nossos, a família se sente da mesma forma como eles estavam aqui. Nada mudou, ninguém fala assim, nossa, como eles mudaram. Não, pelo contrário, fala assim, como que os meninos estão fazendo coisas que a gente nem imaginava que eles fariam. Tipo, lavar uma louça, que não é coisa ruim para ninguém. Eles ajudam, eles montam a mesa, eles são prestativos, eles arrumam a cama deles. Eles são pessoas que aprenderam aquilo que realmente o ser humano deve fazer. Em relação ao nosso contato com nossos filhos, desde o começo a gente sempre teve contatos com eles via telefone, via WhatsApp. A gente fazia videochamadas com eles. E todas as vezes a gente ficava em torno de 20 minutos, meia hora, teve as vezes que a gente ficou até uma hora com eles no telefone. E a gente tem isso tudo gravado, a gente tem isso em nossos arquivos, a gente conversando, todas as nossas conversas. E nunca teve, assim, uma pessoa que proibiu eles de fazer isso. Tanto que as horas, as vezes que eles ligavam, eram os momentos que eles queriam falar mesmo com a gente. Isso era meio dia, isso era três horas da tarde, um momento que eles podiam. Que eles podiam falar com a gente, eles precisavam falar e eles ligavam. No dia dos pais, no dia das mães, sempre ligavam, parabenizando, mandando carta, mandando presentes para nós. Temos isso tudo em arquivo. Então, assim, essa parte de contato com nossos filhos, ela nunca foi, nunca, nunca, ela foi barrada nos arautos do Evangelho. Eles sempre deixaram que nós tivéssemos esse contato com nossos filhos, porque eles prezam também pelo contato com os pais, porque nós precisamos acompanhar os nossos filhos. Em relação a traumas psicológicos, assim, a gente não identificou nada, nada mudou, o comportamento deles absolutamente saudável. Crianças felizes, né, a gente conversa intimamente com eles, sobretudo em qualquer assunto e até agora nós não identificamos nada, né, e não identificaremos que de fato a instituição é idônia. Mesmo a forma com que eles tratavam a gente quando estavam em casa, eles continuam da mesma forma, nada mudou. Legenda Adriana Zanotto